Fala, rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, primeiramente, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, ó, escrito INSCREVER-SE. Você clica nele, não paga nada por isso, fortalece demais o nosso canal. Deixe o seu like e deixe o seu comentário também. O seu comentário é importante demais para o nosso canal, pois eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar do que esse time ainda pode evoluir dentro desse campeonato brasileiro da Série B. Alguns jogadores ainda vão voltar, tem jogador chegando que pode trazer uma qualidade bem maior e a importância do Xay nesse time do Botafogo. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, abriu, bateu! Maurício! Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal, Raiz Alvinegra. É, rapaziada, ontem um domingo feliz para a torcida botafoguense. Comemoramos demais essa boa fase, a vitória no sábado contra o Vasco. Um clássico, é muito bom ganhar clássico, principalmente do rival que a gente estava ali brigando na tabela e conseguimos passar o rival na tabela com essa vitória de sábado contra o Vasco. O Enderson Moreira, na sua entrevista coletiva após o jogo no sábado, ele disse que o Botafogo tem muito o que melhorar, que não é achar que está tudo certo, não é achar que agora o time encaixou e vai ficar imbatível. Não, o Botafogo tem muito a melhorar e vai oscilar dentro dessa competição. Então é continuar trabalhando, continuar sempre procurando melhorar jogo a jogo. E ele tem muita razão em tudo que ele falou e eu concordo muito. E esse time ainda vai ganhar em qualidade técnica, meu irmão. Porque a partir do momento que o Ronald estiver à disposição do treinador, o Ronald que já está no processo de transição, estiver à disposição do treinador, eu tenho certeza que o Enderson vai saber tirar tudo que o Ronald pode entregar dentro desse elenco. Velocidade, habilidade, um contra um muito forte. Então o Ronald vai ser mais um jogador que vai agregar muito nesse elenco do Botafogo que está começando a se encorpar com a volta de alguns jogadores. E o Enderson conhecendo as características de cada jogador. Eu não tenho dúvida nenhuma, é um cara experiente, é um cara que sabe muito bem o que faz. Vai conseguir explorar ao máximo o Ronald. Você já pensou, Diego Gonçalves pelo lado esquerdo, o Ronald pelo lado direito com o Navarro, Xay no meio campo. Olha a velocidade que esse time vai ter. Olha a criatividade que esse time vai ter. Então, tecnicamente, esse time ainda tem o que melhorar. Tecnicamente, ainda tem muito a ganhar esse time do Botafogo. Com o Oyama de segundo volante. Olha só, meu irmão. O Oyama de segundo volante. O Xay de camisa 10. Do lado direito, o Ronald. Do lado esquerdo, o Marco Antônio. Navarro centralizado. É um ataque muito rápido. É uma transição muito rápida que vai acontecer, que esse time pode ter. E, com certeza, nas mãos do Anderson, a gente vai ganhar toda essa qualidade. Que quando o Ronald voltar, quando o Oyama estiver bem fisicamente, que o Oyama está entrando aos poucos, porque está voltando de uma contusão muito complicada. Quem sabe o que é? Pulbis sabe que é uma contusão muito complicada. Então, o Oyama está voltando devagarzinho. Acredito eu que o Oyama vai ganhar essa vaga do Pedro Castro. O Barreto não vai sair desse esquema que o Anderson armou. O Barreto está protegendo. O Barreto está fazendo a sua função. Que aos meus olhos, aos seus olhos não aparece. Mas, para o treinador, é uma função muito importante. Então, acredito que o Barreto não sairá dali. E, meu irmão, o Oyama vai ganhar essa vaga do Pedro Castro e vai dar a qualidade que a gente precisa. Você viu ontem. O japonês pegou uma bola, botou a bola certinha para o Diego Gonçalves, que matou essa bola muito bem também. E bateu sem chances nenhuma para o Vanderlei. Então, é muito importante a volta desses jogadores. O Botafogo vai ganhar muito. Você vê, nesse novo esquema que o Anderson está armando de saída de bola, aquela saída de três que eu falei lá no vídeo ontem, Você vê que o Guilherme Santos, que estava sendo muito contestado, muito criticado, desde quando o Chamusca colocou ele, quando o PV saiu, a galera só sabia bater no Guilherme Santos. Ele fez dois jogos ok. Guilherme Santos fez um jogo contra o CSA, um jogo ok, chegando na linha de fundo, criando oportunidades. E um jogo contra o Vasco, meu irmão, que é um clássico. E clássico é sempre diferente. Fez também um jogo ok. E participou da jogada do gol. Tocou a bola para o Diego, se apresentou para receber. Meteu a bola certinha no Xai, para o Xai poder fazer o gol ali, meu irmão. Então, o Guilherme Santos, que é um jogador bem limitado, o fato dele ter encostado um pouco no Diego Gonçalves, já fez o futebol do Diego Gonçalves subir também. E o Diego Gonçalves é outro jogador, meu amigo, que vai nos ajudar muito dentro dessa Série B. Muitas pessoas vieram aqui nos comentários de alguns vídeos meus metendo o pau no Diego Gonçalves. Eu sempre falava, o cara está jogando sozinho do lado esquerdo. Ninguém encosta no cara do lado esquerdo. Com a saída do PV, mesmo o Xai jogando do lado esquerdo, a primeira partida que o PV saiu, o Xai não foi bem. A partir do momento que alguém encostar no Diego, ele vai conseguir jogar, ele vai conseguir nos ajudar. Não deu outra. O Enderson mudou o esquema, liberou o Guilherme Santos. O Guilherme Santos agora encostou mais no Diego e as jogadas estão saindo lá do nosso lado esquerdo. Agora você imagina com a chegada do Jonatas, que é um jogador com mais qualidade do que o Guilherme Santos, que é um jogador com mais habilidade do que o Guilherme Santos, que é um jogador que sabe cruzar, que chega na linha de fundo e faz um cruzamento certo. Olha como o futebol do Diego Gonçalves pode melhorar bastante com a chegada do Jonatas ali do lado esquerdo. Hoje deve se apresentar lá no campo anexo do estádio de Newton Santos com os demais companheiros e começar a sessão de treinamentos para o jogo de domingo. Quem sabe domingo ele já está até liberado para jogar, se o nome dele aparecer no BID essa semana ainda. E eu acredito que isso pode acontecer. Então, nosso lado esquerdo pode ganhar muita força, nosso lado esquerdo pode ficar muito forte, que vai ser uma dobradinha muito interessante com o Diego Gonçalves e com o Jonatas, e o Guilherme Santos, que também não vai querer perder a vaga, e vai se esforçar, e vai lutar, e está jogando até bem. Fez um bom jogo contra o Vasco, fez um bom jogo contra o CSA, para você ver como o esquema tático faz toda a diferença. Quem me acompanha aqui no canal Raiz Alvinegra já ouviu eu falar isso milhões de vezes. jogador com qualidade, dentro do esquema tático, que não existe uma bagunça, dentro de um time bagunçado, ele não consegue jogar. E um jogador limitado, dentro dessa mesma bagunça, desaparece. Mas agora, quando você tem um time arrumado, quando você tem um time encaixado, quando você tem um time com esquema tático, meu irmão, na boa, até o jogador limitadíssimo consegue te entregar alguma coisa, porque o time está organizado. E você vê que esse time está organizado, o time está bem postado, o time está com uma zaga bem postada, ele conseguiu consertar o problema da nossa zaga, e a gente jogou um clássico contra um time que faz gols, que tem um dos atacantes mais perigosos da Série B, e a gente passou em branco mais uma vez, nossa zaga não foi vazada, isso é muito importante, que dá moral para a zaga, passa a confiança para a zaga, nas bolas aéreas a gente também não sofreu, isso é muito legal, e esse time, como eu falei, só tem a crescer, só tem a ganhar confiança, só tem cada vez mais evoluir nas mãos do Anderson Moreira. Oyama, como eu falei, está machucado, quando entrar nesse meio campo vai dar uma dinâmica totalmente diferente daquela que o Pedro Castro dá, pelo fato do Oyama ter uma qualidade bem maior do que o Pedro Castro, com a bola no pé, e marca também muito mais que o Pedro Castro. O Oyama ainda marca mais que o Pedro Castro, e tem a qualidade, ainda tem as bolas longas, que pode realmente achar o Diego, e achar até o Ronald, quando o Ronald voltar, pode achar o Varley, pode achar o Marco Antônio, esse time vai ganhando opções, o treinador vai ganhando opções de jogadores, para ele poder mudar durante as partidas, porque muitas das vezes, o Botafogo tinha esse problema, na hora que mudava as peças, o time caía de rendimento, e isso não pode acontecer. Tem que acontecer o seguinte, quando você fizer a substituição, no mínimo, tem que manter o mesmo nível que o time vinha jogando, e isso aconteceu ontem contra o Vasco, as substituições que foram feitas, deixaram o time no mesmo nível, até deram uma melhorada na questão da velocidade, tanto que a gente conseguiu encaixar um contra-ataque muito rápido, coisa que a gente não conseguiu lá no primeiro tempo, que a gente já tinha essa possibilidade, mas estávamos pecando ali na saída de bola, errando muito passe na saída de bola, quando a gente conseguia tomar essa bola, a gente não conseguia essa continuidade que a gente deu no nosso segundo gol. Meu irmão, um jogador importantíssimo nesse time do Botafogo é o Xay. O Xay é um jogador de muita importância dentro desse time do Botafogo, é o cara que dita o ritmo do time, é um cara que se movimenta o tempo todo, é um cara que busca o jogo o tempo todo, e está sendo premiado com várias atuações muito boas, e está liderando vários quesitos dentro desse elenco do Botafogo, e eu vou trazer os números aqui do Xay, compartilhar com vocês, para vocês também saberem a importância do Xay nesse time do Botafogo. Mateuzinho, meu filho, bota na tela aí, meu querido! Aí, meu irmão, Esses dados aí são lá do Sofá Score, uma página no Twitter, meu irmão! Olha os números do Xay aí, meu querido! É o primeiro em gols, é o cara que mais fez gols no Botafogo, fez sete, é o primeiro em participações em gols, ele tem nove participações em gols, é o primeiro em passes decisivos, Xay é o jogador que dá mais passes decisivos no Botafogo, são 27 passes até agora, é o primeiro em grandes chances criadas, com seis grandes chances criadas, é o primeiro também em passes no terço final, com 89 passes no terço final, é o primeiro também em dribles certos com 23, e em finalizações com 24, e é o primeiro na nota do Sofá Score, para todos os jogadores do Botafogo, o Xay tem 7.32, é a nota dada pelo Xay, e você pode olhar aqui do lado o mapa de calor do Xay, como ele roda o campo todo, como ele participa muito do jogo, ele se movimenta o tempo todo para lá e para cá, por isso que o Xay cansa no segundo tempo, porque ele se entrega ao máximo, porque ele se doa dentro de campo, e parece que os jogadores do Botafogo agora nesse momento, incorporaram esse espírito do Xay, está todo mundo muito comprometido com o esquema tático imposto pelo Enderson Moreira, nesse começo de trabalho do Enderson, você vê o Marco Antônio se entregando muito, fechando os espaços, você vê o Diego Gonçalves que está no ataque toda hora, mas também se comprometendo muito, fechando os espaços, então está todo mundo fechando os espaços, está todo mundo comprando a ideia do Enderson Moreira, e quem ganha com isso são os próprios jogadores, e a instituição que agora está no caminho certo para voltar à elite do futebol brasileiro, o Xay manda bem demais, né galera? E o Xay é uma contratação da torcida do Botafogo, porque os dirigentes do Botafogo não queriam contratar o Xay, e tinha até gente aí no Twitter questionando a qualidade do Xay, mas quebrou a cara, poderia fazer o mesmo Twitter pedindo desculpa, e falando que se enganou, porque qualquer um pode cometer erros, o Xay arrebentando a boca do balão no fogão. Valeu rapaziada, boa segunda-feira para você meu irmão, uma segunda-feira de paz, tranquilidade, que Papai do Céu continue guardando a sua casa, te protegendo, te abençoando, que as mãos do nosso poderoso Deus esteja sobre a sua casa, sobre a casa da sua família, te protegendo, te abençoando. Tamo junto, e lembre-se, Deus é bom demais meu irmão. Valeu galera. Partiu louco, abriu, bateu. Maurício! 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 Maurício!